Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria E que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim, o deserto atalhecei É doendo com as furadas dos espinhos E quantas vezes eu o dei, porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O todo poderoso aparecia Renovava as promessas e me lembrava do que ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra do fim de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra de honra pra você beber Lembra do...